O primeiro festival Café da Canastra acontece nesta sexta, sábado e domingo, no espaço Berrantão, no Parque de Exposições Tonico Gabriel, em Piuí. O evento terá muitas atrações, como o concurso para conhecer o melhor café da região. Muita música boa, experiências gastronômicas incríveis, além de palestras voltadas aos cafeicultores. Bem, o repórter João Vítor Emanuel conversou com Paulo Henrique Guerra, produtor e membro da diretoria da Associação dos Cafeicultores da Canastra, que é a organizadora do evento juntamente com o Sebrae. Ele nos deu mais informações de como será o evento. Confira na reportagem. Olá você que acompanha o Jornal da Onda, nós estamos aqui no Parque de Exposições Tonico Gabriel. E aqui do meu lado, Paulo Henrique Guerra, que vai nos falar sobre o Festival Café da Canastra, que acontecerá neste final de semana aqui em Piuí. Paulo Henrique, muito obrigado por falar com a gente. Eu gostaria que você nos contasse como surgiu a ideia deste Festival Café da Canastra. Então, a ideia surgiu de um anseio da associação, juntamente com outros produtores de produtos da Canastra, que é de dar luz, dar mais visibilidade aos produtos da Canastra. A gente sabe que o queijo já tem esse reconhecimento, nossa denominação de origem saiu agora há um ano atrás, setembro do ano passado, né? E só que a gente sabe também que tem vários outros produtos na Canastra que merecem visibilidade. Esse ano é a primeira edição do festival, os highlights, né? Se a gente pode dizer assim, o foco é no café, então toda a gastronomia está sendo trabalhada em torno do café. A gente vai ter degustação com vários cafés especiais da região, mas a gente também vai ter outros produtos, como azeite, vinho, banana, carne de lata. A gente tem muito produto de qualidade aqui na região, João. Então, a gente vai trazer tudo isso para compor esse festival que vai ficar uma beleza, né? Agora, a gente também tem um outro objetivo, que é promover a Canastra enquanto território, né? Não somente o evento vai acontecer em Piuí, mas a Canastra é muito mais, né? Então, a gente está trazendo todos os outros municípios que compõem a região da Canastra, para a gente fortalecer esse sentimento de pertencimento ao território e a gente poder mostrar para o turista, para os visitantes aqui e para a própria população que somos uma cadeia muito unida, uma cadeia que corre junto para desenvolver cada vez mais a nossa região. Tá certo, Paulo Henrique. E nós aqui estamos vendo, tem um palco aqui sendo montado atrás da gente, tendas aqui. Eu gostaria que você nos falasse também sobre as atividades que acontecerão aqui durante esses três dias de festival. Bacana. Pessoal, vão ter muitas atividades, né? A gente vai ter atrações musicais, que é para o divertimento de todos e brindar a gente com o sucesso desse festival, da realização desse festival. A gente vai ter o concurso de café, que eu acho que é o carro-chefe do festival esse ano. É o concurso de qualidade dos cafés da Canastra, porque desse resultado do concurso, a gente vai ter os cafés ganhadores que vão rodar juntamente com a associação. As feiras nacionais e internacionais, né? Para mostrar a qualidade dos cafés da Canastra. A gente também vai ter várias ativações educacionais, como palestras. A gente vai ter concurso de culinária mineira também, usando café como ingrediente, que vai ser muito bacana. A gente vai ter cozinha show com a nutricionista Lohane. A gente vai ter, poxa, vai ter a degustação dos produtos, vai ter a parte gastronômica, vai ter o chopp gelado, né? Que nesse calor ninguém é de ferro. E também vamos ter as bandas regionais. E, poxa, tem tanta atração que é difícil lembrar de cabeça. Mas no nosso Instagram você consegue visualizar tudo que a gente tem preparado para vocês. O Instagram de vocês é Café da Canastra? É Café da Canastra Fest, ou do festival. E da associação é região Café da Canastra. Certo. Paulo Henrique, você falou que está muito calor, com certeza está calor mesmo, mas está marcando chuva para esse final de semana. E aqui como que vai aconchegar? Vocês têm preparado para isso também? Claro. Um dos motivos da escolha do parque de exposição é justamente a infraestrutura, que não tem igual na região, né? Então a gente já tem todas as áreas com livre acesso. O espaço berrantão, as barracas de alvenaria, o espaço do chopp. Então são de livre acesso. Caso chover, a gente também tem barracas, tendas 10x10 espalhadas aqui pela estrutura do local. Então assim, não vai ser chuva que vai atrapalhar muito, pelo contrário, né gente? A gente está precisando de chuva demais, então a chuva vem só para somar. E também, se não chovendo, as tendas também ajudam a dar uma aliviada ali no calor, né? E já está quase tudo pronto lá. O palco está nos ajustes finais, as barracas já estão prontas. Então estamos já em pique de festa já. Com certeza. E em relação à entrada? É entrada gratuita para todas as pessoas? Pessoal, o intuito do evento é ser bem democrático. Então não tem portaria, na verdade tem portaria para a segurança de vocês, né? A revista. Mas não tem cobrança de ingresso. A entrada é franca, é gratuita. Então é acesso para todas as pessoas virem aproveitar, virem aprender mais sobre os produtos da região. É um evento muito democrático e, assim, para todas as idades, todos os gostos. A gente quer que vocês venham, para vocês aproveitarem isso junto com a gente e saírem aqui satisfeitos. Tá certo, Paulo Henrique. Muito obrigado. Sucesso do evento com vocês. Eu gostaria que mais uma vez você convidasse a população para vir aqui prestigiar e conhecer também, né? Então é isso aí, pessoal. Espero contar com a presença de vocês. O evento está sendo feito, pensado em vocês, na população e no visitante da região. O evento vai estar lindo, o evento já está nos ajustes finais. Tem comida boa, tem bebida boa, tem café bom demais da conta. Vai ter queijo também, vai ter show. Então só vem que a gente está esperando vocês. Sexta, a partir de que horas, Paulo Henrique? Sexta-feira, a partir das 17 horas e vai até a meia-noite. E sábado e domingo, a partir das 10 da manhã.